Olá, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Sejamos bem-vindos à nossa reflexão da palavra desse dia de hoje. Que bom que você está aqui conosco no nosso canal. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal e também ative as notificações para que você fique sabendo sempre e compartilhe para o maior número de pessoas. Sejamos evangelizadores através da nossa mensagem, do nosso compartilhamento. Bom, a palavra de hoje, tanto a primeira leitura quanto o evangelho, nós conhecemos bem e a primeira leitura é até muito conhecida é na leitura de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a 6. Palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro e ali te farei ouvir a minha palavra. Fui à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando ao torno. Quando o vaso que moldava com barro se avariava em suas mãos, ei-lo de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe parecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como esse oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor, como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós, em minhas mãos, casa de Israel. Palavra do Senhor. E o Evangelho de Mateus, capítulo 13, ainda nas parábolas do reino, capítulo 13, versículo 47 a 53, diz assim, Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançaram os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, vamos pegando do Evangelho, quando diz que ele lança a rede para pegar peixes de todo tipo, no versículo 47, e que apanha peixes de todo tipo. O reino de Deus é para todos, para todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. Pessoas pecadoras, pessoas boas, pessoas ruins. Todos nós somos convidados para entrar nessa proposta que é o reino de Deus para as nossas vidas. Todos que quiserem vir. E isso é lindo, porque Deus convida. Ele não é seletivo. Ele é eletivo. Ele elege. Elege a todos e chama a todos. Deus não quer apenas ali os peixes perfeitos. No final da vida, é que nós veremos, será que eu fui um peixe que presta ou que não presta? Bom ou ruim? Nós precisamos nos deixar ao longo da vida, nos deixar ser tratados pelo Senhor, para que esse peixe ao longo da vida, que estava lá, ruim, possa se tornar um peixe bom. Que a nossa vida possa ser aí, sendo ao longo do nosso dia a dia, da nossa vivência, da nossa busca, da nossa caminhada, possamos nos voltar ao Senhor. Por isso, nós podemos nos transformar em peixes bons, por pior que possamos ser. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa busca, de buscar ser pessoas melhores. É tempo de conversão e o tempo é agora, é tempo de buscarmos o Senhor, não podemos deixar para depois. Por isso que é bonito nessa primeira leitura, que o oleiro está ali fazendo e moldando de novo, para que a pessoa se torne uma pessoa nova. Às vezes, nós ficamos com o molde do mundo, às vezes, nós vamos ficando parecendo com o mundo, da maneira do mundo, e começamos até a ficar irreconhecíveis aos olhos do Senhor. Uma pessoa cristã, tendo atitudes que nós nunca imaginávamos que uma pessoa cristã teria, ficou irreconhecível, começa a achar normal coisas que o mundo também acha normal. E Paulo até fala, não vos conformeis com esse mundo, nós precisamos nos transformar, e transformar a cada dia, deixar que Deus nos molde, nos molde na maneira que o Senhor quer. Para que a vontade do Senhor aconteça na nossa vida, eu preciso me permitir, eu tenho que recusar esses moldes do mundo. E se preciso for, que o Senhor nos faça de novo. Não há problema nenhum em recomeçar. Às vezes, o nosso vaso está quebrado, às vezes, o vaso da nossa vida está trincado, está mofado, está feio, está estragado. Deus, se preciso for, Ele vai quebrar, quebrar o nosso coração de pedra, para que nós nos transformemos em pessoas novas. É isso mesmo, meu irmão e minha irmã. Deus quer transformar, eu e você. em pessoas novas, um vaso novo, bonito, para que dentro desse vaso, nós tenhamos aí essa presença do Senhor, vivo em nós. Permita que o Senhor quebre, tudo aquilo na nossa vida que precisa ser quebrado. E muitas vezes, nós julgamos os peixes que estão ali dentro daquela rede, falando, aquele não presta, aquele é bom, aquele... A gente tem essa péssima mania de rotular as pessoas, e achar quem é, e quem não é o peixe bom. Às vezes, por fora, ele parece um peixe bonito, e por dentro ele está estragado, está ruim, ou às vezes por fora parece que não é um bom peixe, mas por dentro é um peixe maravilhoso, porque Deus vê o nosso coração. E muitas vezes na nossa vida, nós também somos esses que lançam a rede, e aí a gente vai pegando todo tipo de coisa na nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Ao longo da nossa caminhada, nós temos as situações de vida, nessa rede da nossa vida, a gente vai acumulando coisas, sentimentos, e isso vai ficando no nosso coração. E é chegada a hora de nós sentarmos, como aqueles anjos vão fazer no final dos tempos, de sentarmos e ver o que é bom, o que não é, o que precisa ser retirado da minha vida, o que eu preciso jogar fora, o que eu preciso manter, são atitudes que cabem a mim e a você, mantermos ou não essas situações na nossa vida, pessoas que nos fazem ficar estragados, atitudes que fazemos, os pecados que estragam a nossa vida, que fazem com que nós nos tornemos peixes maus. E aí a gente tem que pedir esse discernimento do Senhor. O que eu preciso tirar na minha vida? O que eu preciso jogar fora? Porque isso tem estragado a minha vida. E esse é o convite de Deus para mim e para você hoje, que a gente possa jogar fora as coisas que estragam a nossa vida e fazem com que nós nos tornemos um peixe maus. Então, nesse momento, vamos pedir ao Senhor que abençoe-nos. Vamos pedir ao Senhor que nos mostre, através do Teu Santo Espírito, que esse Santo Espírito nos mostre as coisas ruins na nossa vida que precisam ser retiradas. E que nós possamos permitir que o Senhor, como esse oleiro, esse divino oleiro, possa refazer o nosso vaso, refazer a nossa vida, refazer o nosso coração. Senhor, se preciso for, quebra-nos. Quebra esse vaso que está tão deformado. Ele está com a forma do mundo. E a gente, às vezes, é até permissivo com coisas e pecados na nossa vida que nós não queremos, Senhor. Mas nós não estamos dando conta. E nesse dia de hoje, eu te peço, Senhor, quebra esse vaso. Faz um vaso de novo, um vaso de acordo com a Tua vontade, com o Seu molde, Senhor. Com a Sua aparência. Porque nós queremos que o mundo olhe para nós e possa ver a Sua face. Para isso, nós precisamos ter a Sua aparência. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti para conquistarmos esse vaso novo, para na nossa caminhada conseguirmos chegar e alcançar, para que sejamos esses peixes bons. Tudo isso, Senhor, te pedimos em Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado por estar aqui conosco nessa reflexão. Que Deus te abençoe e possa nos conduzir cada vez mais a sermos esse vaso novo no Senhor. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto